A Polly é mãe do Zé, só que eu tenho liberdade de falar tudo com ela, tipo, absolutamente tudo. E o Zé tem a vez mais liberdade com a Margaret. E comigo, você tem liberdade de falar comigo? Eu não, porque eu conto isso mesmo, você conta pra todo mundo? Conto mesmo, não sou baú pra guardar segredo de ninguém. Eu não guardo mesmo pra guardar todos os outros. Ele revelou meu aniversário surpresa, porque ele deu a vida pra fazer. E ele foi lá e postou no Instagram. Cortei, ó. Dei a vida, meu filho. Aniversário, todo mundo convidado, gente. Porque eu não fui na casa, eu não apareci lá, não coloquei o pé, pois ele deu um jeito de eu ver, gente. Ele mandou no Instagram, soltou pra todo mundo. Pode vir, gente, todo mundo convidado, a galera. Fiquei um mês preparando o aniversário surpresa dela, com vídeo, com tudo. Falei, não quero que conta pra ela, porque é difícil fazer uma surpresa pra vir, porque ela tá lá em casa, né? E aí preparei tudo, depois ele não contou. Contei e conto. Não conto nada pra ele. E se eu descobrir, eu vou pôr pra fuder. Se ninguém me contar, quando eu descubro, vocês vão ver. Vai ser pior. Mas vai ter prêmio, vai ter isso. Não sei se vira. Não, não. Com aniversário de vocês. Não, mas quando eu cheguei lá, pode falar. Você olha pra mim e fala assim, nossa, gente boa. O que você achou dessa menina que tava gravando tudo? Grava tudo, não sei o quê e tal. A plaquinha na fazenda, talismã, favor, não gravar. Eu lá com a minha câmera. Rapaz, meu nome, eu era um cara totalmente reservado. Nunca mostrei uma vaca parindo. Essa mulher chegou lá em casa. Hoje. Hoje. Pô, não conhece meu cu, porque eu nunca mostrei. Pô, se não, eu conhecia. Ah, isso aqui é o cu dela, ó. Que mentira. Deus que me defenda. Que mentira. E a mãe dela, a Margareth? Pior que ela. Marques, um beijo, Marques. Mama, beijo. Mama, pau de cana, velho. Ontem ela bebeu, viu? Bebeu mentira. Ela tá numa ressaca desgraçada hoje. O irmão postola tomando água hoje. Já ressaca aquela tábua. Nós lá na Europa, todo copinho de cerveja dela, ela manda pro Leonardo, manda. Ele é meu parceiro de bebida. Não, eu gosto. Não amo a Margareth. A gente fala brincando assim, mas é lá uma desgraça mesmo. I love you. My baby. Alô, my baby. Tô te ligando pra poder te... Tô te ligando pra poder te... Tô te ligando pra poder te...